Jornal da Manhã. Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados Temporada dois mil e vinte e três. A melhor de todos os tempos. Etapa de abertura dezesseis de abril. Estacionamento do estádio de Sobradinho DF. E aí DJ Miluzica? Então joga um maciçado, o Petro tralha, a fundo do fonezinho, faz o risco na navada. Fundo pé no pedal, tá louca dois mil graus. Sem plantear de imaginar forte, forte, sem dar falha. Boa, boa, Patrícia, hoje eu sei que te impressiona. Se esboa te dá preguiça, eu te boto no carona. Hoje é banho de gripe no corpo dela e no meu. Baca no forte abraça, essa que corre mais que o seu. Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa. De brinde veio fome, as modelos revista, veja. Se fosse por dinheiro, bom eu não ia tá aqui. Muito antes de plantar vida, te ensinar dividir. Vem que luto maciço, porradeiro boladão. Saudade dos que se foram, não vai botar mais não. Vinte e poucos anos na carregada RG, mais de vinte e poucos anos é o esqui que tá no copão. Ô, fé, cê vai falar que é sorte, pá. Não fala que eu tô forte, abençoado, iluminado demais. Ô, Zé, cê sabe mais como é. Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo. Ô, fé, cê vai falar que é sorte, pá. Não fala que eu tô forte, abençoado, iluminado demais. Ô, Zé, cê sabe bem como é. Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo. É OGM, no beat, emplacando, mas DJ Boy! É OGM, no beat, emplacando, mas o... DJ Boy! Não, não. Sim, faz o risco na navalha. Fundo, pé, no pedal. Vida louca, dois mil graus. Semblante é de imaginar. Forte, forte, sem dar fala. Boa, boa, Patrícia. Hoje eu sei que te impressiona. Se esboate da preguiça, eu te boto no carona. Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu. Baca, não forte, abraça. Essa que corre mais que o seu. Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa. De brinde veio fama, as modelo revista beija. Se fosse por dinheiro, bom eu não ia daqui. Muito antes de contar a vida, Te ensina a dividir Vê que luto maciço Porradeiro boladão Saudade dos que se foram Não vai botar mais não Vinte e poucos anos Na carregada RG Mais de vinte e poucos anos É o whisky que tá no copão Ô fé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé Cê sabe mais como é Quanto mais cê tem Cê quer eu tô querendo Ô fé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé Cê sabe mais como é Quanto mais cê tem Cê quer eu tô querendo Ô fé Ô fé É OGM No beat Emplacando Mas ô DJ Boy Ô fé DJ Boy Ô Zé Cê sabe mais Tô me cê tem Cê quer eu tô querendo Ô fé É OGM No beat Emplacando Mais um Um dia me disseram bem assim Levanta a mão neguinho Onde tu mora Achou que na minha mochila Tinha droga Mas eu só O DJ de Luzica Eu ainda era pequenininho Mas já era feliz Moleque da hora Final de tarde Nós tava jogando bola Tava com os cria Fazendo rima na hora E a minha esperança Era saber se tinha janta De longe ouvi a voz da minha mãe A comida tá pronta Mas vê se não demora Que tem coca mistura E acabou o gás Era difícil entender Que só tinha Aquilo pra comer E agora O que eu vou fazer Ir pra loja E começar a vender Droga Mas não deixei isso Entrar na minha mente Eu fui fazer meus conscientes Não entrei pra vida errada Eu fui mais um sobrevivente Saí da mira do pente Hoje eu sou inspiração Pra molecada E hoje olha Agora Tô feliz de ver Campeonato Brasileiro De som e rebaixados Temporada Dois mil e vinte e três A melhor De todos os tempos Etapa de abertura Dezesseis de abril Estacionamento Do estádio De Sobradinho DF Atividade Preste atenção Tem que ter sagacidade Que o mundo é louco Você tem que ter maldade Tava na fila Debrei a dificuldade Mas eu sei que o tempo Tá difícil Melhor voltar E focar no compromisso Eles falaram Menino e tão larga isso Mas não parei Porque eu não tenho juízo E se um dia O menor se revoltar Cheio de ódio Na boca pode informar Sem opção Ele vai agarrar o AK Se a mãe falou Não te aguento Te ver mais lá De blusa de time Pescoço cheio de joia Lutando na garupa Carregando minha pistola Ela quer me dar Só porque eu tô na moda E amiga dela Saindo no meu metal Tudo passa Só você que não tá vendo Carregando Esse ego no talento Está besou Menino sem jazpé Vários querendo se aproveitar Do seu momento Então vem Me mostra o que você tem Pé de raça Nós é tão bem Entocando essas cargas Só visão de águia Botando todas as balas Pra pé Ondas fortes e godiosas Jura não me fazer fé O que te atrai Um dia te trai E a maldade Sempre vem na mente E hoje olha Agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nós aí Agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora E hoje olha Olha nós aí Agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nós aí Agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Diretamente Resposta, love, pack Resposta, love, pack É o GM, o beat Em placas É sete da manhã E o sol esquenta o madeirite Quem acorda cedo Sempre vê Jesus passar Minha mãe dizia Filho, pula cedo Paulo Henrique Que nada cai do céu E ninguém vem pra te ajudar Quem tava aqui Quem tava lá Quem me ajudou Quando caiu O teto do castelo De madeira E o sofrimento Foi o passe Que alimentou Minha coragem Eu completei Minha taça com goteiras Sempre faço o teu melhor Tudo que você plantar Vai colher em dobro menor Ergue essa cabeça Tirei água do pó Nós não dá ponto sem nó Nós é mó pura E aí, DJ Miluzica? Sou pretinho Vida louca Sangue bom Costura de maloca Pé no chão Meus pingente Da santa É proteção Lá do rio Lá do pão É sete da manhã E o sol esquenta o madeirite Quem acorda cedo Quem acorda cedo Sempre vê Jesus passar Minha mãe dizia Filho Pula cedo Paulo Henrique Que nada cai do céu E ninguém vem pra te ajudar Quem tava aqui Quem tava lá Quem me ajudou Quando caiu O teto do castelo Campeão Campeonato brasileiro de som e rebaixados Temporada dois mil e vinte e três A melhor de todos os tempos Etapa de abertura Dezesseis de abril Estacionamento do estádio de Sobradinho DF Sou pretinho Vida louca Sangue bom Costura de maloca Pé no chão Meus pingente Da santa É proteção Lá do rio Lá do bom Aoa Bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste Favela no peito Não importa o lugar Pesuca o pé direito Tenho meu respeito E isso não é à toa Aoa Bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste Favela no peito Não importa o lugar Pesuca o pé direito Tenho meu respeito Campeonato brasileiro de som e rebaixados Temporada dois mil e vinte e três A melhor de todos os tempos Etapa de abertura Dezesseis de abril Estacionamento do estádio de Sobradinho Mas eu me peguei E tudo que passei Foi permissão do pai Pra tá falando Tudo que eu tenho hoje Lá em dois mil e doze Eu na busca do carvão Galera do som Alto motivo Andar no seu canal O seu canal de musica E aí DJ de Luzica Eu também vim de lá Eu também vim de lá Eu também vim do pouco Tô vivendo em paz Deixa nós sorgar Já não quero mais Semer de esforço Eu também vim de lá Eu também vim do pouco Tô vivendo em paz Deixa nós sorgar Já não quero mais Semer de esforço Lembra quando eu chorando Em um quarto escuro Lembra só do passado De lutar se glória Hoje já o caminho Não tá obscuro Com persistência Alcansei a vitória Os invejosos Vai cansar Mas não vai me alcançar E nós tá de navizar Pela adiar Acelerar foi pra riscar Pela sorte o futuro Aprendendo com o tempo Então avance já Pô morena Tu vai dançando Com fome ou papo Quem sabe o dia de amanhã Não possa existir O tempo tem só coisa Boa positividade E hoje os maluqueiros Tarem tudo de sorrir E lá foi lá buscar Buscou de nave por aí Eu vou pela favela Pela minha quebra Lá foi lá buscar Buscou de nave por aí Eu vou pela favela Pela minha quebra Sei que a vitória revela Quem tem Deus no coração Mensageiro das favelas Mas saudade dos irmãos E pela moeda Do caminho escuro Na selva de pedras De santi do mundo A saudade da quebrada É o que toma por aqui A lembrança dos parceiros Que varacita aprendi Vida louca O morte não quer ver O menor sorrir Há milhares longe Mas não pode desistir Gigante bem distante Nos falante Nós ecoa nas favelas Vivi, chorei, sorri, caminhei, becos e vielas Viu o GM tocar nos quatro cantos Gigante bem distante Nos falante Nós ecoa nas favelas Vivi, chorei, sorri, caminhei, becos e vielas Viu o GM tocar nos quatro cantos Não tinha fama Não tinha fama Mas a vontade aqui nunca faltou Muito suor e pouca grana Quem busca alcança Sonhando alto Hoje nós chegou Vou viver pra realizar aquilo que eu busquei Nós maloqueiros vivendo em outro nível Um dia me julgaram Mas quem diria cheguei Fácil não foi Mas nunca é impossível Sobrevivente da tribeira Entre pingos e goteira No palácio de madeira Meu colchão no chão Hoje pra anda Tem na beira Agenda cheia Sexta-feira Na neva de aprendiz Nessa reflexão Entre mil tretas Mil trutas Nós vai na luta Vai invejoso Eu sei que é um tiro Nós manda nas furas Hoje tá lua Vai me passar ronca no desportivo Entre mil tretas Mil trutas Nós vai na luta Vai invejoso Eu sei que é um tiro Nós manda nas furas Hoje tá lua Vai me passar ronca no desportivo O GM O GM É o GM No beat E pra cá No mais um E pra cá No mais um Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados Temporada dois mil e vinte e três A melhor de todos os tempos Etapa de abertura Dezesseis de abril Estacionamento do estádio de Sobradinho DF E aí, DJ de Luzica? Mas hoje não Nem vem, pensa em vir roubar A crise E hoje sim Pode vir sentar de vagarim Desconta a raiva e me arranha as costas No magrelinho A grita gemma e perde o ar Como se não tivesse fim Pausa para mais um trago Pausa para mais um trago De parar Mataracete Pede que joga na língua, na face Louca pra engolir Meu Deixa baixo Põe no sigilo, no cat É mais gostoso Um forte abraço De repente, mente Fiquei mais valioso Atraindo vários olhares Dentro da minha maquilar E fecha as ondas A parte extra Não sou item, mas tenho nave Então desce e freia a mensagem O que começa com o pé E termina com o ar E é muito estiloso Bugo é de magnato Furgado bonito De cor ou de ouro Quente e pega gostoso Só quero viver a vida Recalque e bate de frente Noi, quebra no mês Sem tudo intimidar Oi, deixa baixo Oi, no sigilo Oi, no cat É mais gostoso Um forte abraço De repente, mente Fiquei mais valioso Mais valioso DJ Aladdin O gênio dos beats Noite fria, né? Mal com a tua mulher Se falando no Instagram Mas esse tromba No corre do dinheiro Várias querem Cê me adora Bandida, safada, mandona Tá pedindo Netflix Com pipoca Viciona, minha xoxota Nego, não se apega, não Mas confesso que gostei Da sua botada Do seu jeito maloqueiro Tô perdendo a noção Do seu jeito maloqueiro Atenção É sua marca Caipini, é limão com cachaça E na Porsche Eu te fudo na praça E o ice faz menos fumaça O encontro mais esperado Aconteceu O terror das catiléia A noite paulista rindo Plantem uma semente De saudade na tua mente Vai me procurar Cabe-se chinês Do meu corpo quente Não te quero mais A minha vida Vê se me esquece Revoada hoje Com suas amigas Tô fazendo uma bagunça Na sua vida Já em topo Foi sabendo que Eu sou bandida Entra e sai da minha vida Da minha vida Mas sempre tem uma recaída Recaída Maloca gamado na bandida Recaída Cola lá na pica sua amiga Recaída Maloca gamado na bandida Recaída Cola lá na pica sua amiga Recaída Recaída Vai virar o amor A partir da minha vida D.J. Grana da batida Oi, você vem em casa Eu queria te ver Tô com saudade D.J. Grana 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 com cachaça e na Porsche eu te fudo na praça e o ice faz menos fumaça DJ Aladim e aí DJ Miluzica eu tô próximo a elas pra colar mas não se explota quando vê nós dois passar, eu vou furando o vento, Gabi meu mochilinha, nós é os cara do momento o terror das famosinhas estaciona a nave, bota no pezinho, peça um copão o dia começa só quando anoitece e tem bailão bandido não dança, dança bandido jingue balança elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá bandido não dança, dança, bandido jingue balança, elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá campeonato brasileiro de show e rebaixados temporada dois mil e vinte e três a melhor de todos os tempos etapa de abertura dezesseis de abril estacionamento do estádio de Sobradinho DF balneário Camboriú o jet na carretinha desfila Miami Blue set com sete é cator galera do som altamente o seu canal de música camisa de time ouro no pescoço dinheiro no bolso sei que tô chamão sexta é dia de corta cabelo com o prático de caro e lava na van se é praia de água doce brasileiro ou porto da marina pega lancha não posso esquecer do jet bandido não dança, dança bandido jingue balança elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá bandido não dança, dança bandido jingue balança elas que mexem comigo na intenção de ir pra cama nossa amiga, acabei de ver o pai e o Gabi passando de moto ai, acho que eu tô apaixonada diretamente é é o akabuts, porra e ae, DJ Nilozica que falta eu sinto de você só me depois disse que quer vir me ver manda uma mensagem cola no QG vou te liberar pra subir e descer vida, a noite tá tão linda só que tu mais linda ainda de todas as amigas só sentada preferida malvada, rotiça mexe, vem por cima vai ter que descer vou me segurar se não me encarar se não vou me apaixonar não é só por você a luz do luar e as estrelas acompanham campeonato brasileiro de show e rebaixados temporada dois mil e vinte e três a melhor de todos os tempos a melhor de todos os tempos etapa de abertura dezesseis de abril estacionamento do estádio de Sobradinho DF que falta eu sinto de você só me depois disse que quer vir me ver manda uma mensagem cola no QG vou te liberar pra subir e descer vida, a noite tá tão linda só que tu mais linda ainda de todas as amigas só sentada preferida malvada, rotiça mexe, vem por cima ah, vai ter que descer vou me segurar se não me encarar se não vou me apaixonar não é só por você a luz do luar e as estrelas acompanham a mais se amar ah, vai ter que descer vou me segurar senta devagar pra não se machucar não é só por você a luz do luar que as estrelas acompanham a mais se amar ah, vai ter que descer descer que eu vou aguentar ah, vai ter que descer descer vai ter que descer pra não se machucar ah, vai ter que descer é uma camiseta diretamente restante campeonato brasileiro de som e rebaixados temporada dois mil e vinte e três a melhor de todos os tempos etapa de abertura dezesseis de abril estacionamento do estádio de Sobradinho E aí, DJ de Luzica E aí, DJ de Luzica? linda e complicada faz de conta que não quer olhar na minha cara fica no relaxa, para jogando a bunda, pôs mete bala cê gosta dos tralhas sei ótima linda e complicada faz de conta que não quer olhar na minha cara fica no relaxa, para jogando a bunda, pôs mete bala cê gosta dos tralhas uma foto, um pingo de esperança uma baga, a lembrança que existe entre nós se controla, menina cê sabe que a vida é uma só uma só tá perdendo tempo tentando me evitar faz com questão de te ver de novo diz que me ama e ficar junto não dá mas se trombar no baile é perigoso cheia de mara, linda e complicada faz de conta que não quer olhar na minha cara fica no relaxa, para jogando a bunda, pôs mete bala cê gosta dos tralhas cheia de mara, linda e complicada faz de conta que não quer olhar na minha cara fica no relaxa, para jogando a bunda, pôs mete bala cê gosta dos tralhas campeonato brasileiro de som e rebaixados temporada dois mil e vinte e três a melhor de todos os tempos etapa de abertura dezesseis de abril estacionamento do estádio de Sobradinho E aí, DJ Nilo Zica, manda pra elas beijo jogando a bunda não preocupa, pode deixar que os mena toca Hoje eu piloto esse avião liga na madruga solidão, bate na porta pela procura sabe o caminho de casa e do coxão rap dela se rendeu me entreteu o cano no meu quebrou minha cama só assentado eu não esqueço lembro todo dia da semana piranha, cê não quer só eu quero todo mundo na cama é na sassã e faz absurdo prova seu carinho que me ama com esse teu bumbum covarde cela de sanda Deus me livre e guarde boa de cama cheia de maldade fica tudo o que prometeu você representa de verdade sem maldade fica chique no sigilo é mais suave bem mais tarde sem desculpa o endereço cê já sabe quem vou ver comigo só porque eu sou novinha e bonita e tô ficando rico mas sempre off pra compromisso prova seu carinho que me ama seu carinho que me ama com esse seu bumbum covarde cela de sanda Deus me livre e guarde boa de cama cheia de maldade pega tudo o que prometeu você representa de verdade diretamente diretamente estande 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 estacionamento do estádio de sobradinho df e lá vem ela com romance coração bandido nunca vai ter dona sem aliança no dedo a cada dia da semana e ae DJ de Luzica manda pra elas орas deve ter muito desculpa aglista !!!!! desculpa E lá vem ela com romance Coração bandido, nunca vai ter Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Rio Uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E o Jack se dotou, mas as coisa mudou E o Draco tiro todo dia na semana E o Draco tiro todo dia na semana E o Draco tiro todo dia na semana E aí, DJ Liluzica! Ainda tem grana a fazer por aí Não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trata o coração quebrado, fumando um da forte Várias bunda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fumo um vape com gosto de hoje, a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra Que ela tem mó bunda Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê é cara forneado Campeonato Brasileiro de Show e Rebaixados Temporada dois mil e vinte e três A melhor de todos os tempos Etapa de abertura, dezesseis de abril Estacionamento do estádio de Sobradinho DF Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Get it, get it up, get it up, get it up Tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onda, eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, venha só me seguir Mamá, mamá, baby Foda que eu e ela era sal Aquela roupa fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou no meu flow, no estilo verde incriminal Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão, não brilhou do cordão Campeonato brasileiro de som e rebaixados Temporada dois mil e vinte e três A melhor de todos os tempos Etapa de abertura dezesseis de abril Estacionamento do estádio de Sobradinho DF E aí, DJ Miluzica Tô fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima com a foca Ebolando devagar Então vai sentando Vai sentando E aí, DJ Miluzica É no sonda daquilo, é da trova Jorraga com o pau, vai quebrando, cê tô balançando De um lado pro outro, do pato, pra sala da sala, falagem na doce, se embalando É periferi, periferi, periferi Santa, 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 santa Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima, cavalgando Rebolando devagar, então vai sentando Vai sentando Santa, 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 santa Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados Temporada dois mil e vinte e três A melhor de todos os tempos Etapa de abertura, dezesseis de abril Estacionamento do estádio de Sobradinho DF E aí, DJ Niluzica, manda pra elas Farecia a tempestade, tanto raio que brotou Soca coicarinho, soca coixoto Ah Ela fez bronze do fitinho, olha que pilanta safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilanta essa Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Daca, 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 daca do amor DJ Sony para o game 4 Daca, 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 daca do amor Saca com carinho, saca com amor Sony no beat, remix que daí Não confunda Eu fui loop, eu fui loop, eu fui loop na voz Oh no! Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Felope lança pra ela, essa terra vai assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor 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 Soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Daca, 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 daca do amor DJs money para o game pra trocar Daca, 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 daca do amor Soca com carinho, soca com a bobo Fica com carinho, soca com carinho, soca com carinho Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados Temporada dois mil e vinte e três A melhor de todos os tempos Etapa de abertura dezesseis de abril Estacionamento do estádio de Sobradinho DF Galera do Som Automotivo O Sobradão de Música Eu tô com o Alfa nessa porra E nós só quer as puta rara Que rala o joelho pra me chupar No bem quando tá encaixadado Ela monta por cima sem calcinha Você tá na pica de minissaia Ele que banca sua brisa menino e tu desce com a tchaca na ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da ponta Baixa a cavalo Baixa a cavalo Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.